Estamos com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sete Lagoas, Hernani Dias, em busca de mais informações em relação às últimas demissões que houve aí na Inveco. Hernani, qual é a situação atual hoje do setor automobilístico de Sete Lagoas? Olha, eu diria para você que não só o setor automobilístico de Sete Lagoas, que é a Inveco, mas de todo o país ela é muito crítica. Hoje, praticamente todas as montadoras, principalmente de veículos pesados, estão utilizando das ferramentas de lay-off ou PPE. E nos estranha bastante que somente a Inveco não quis fazer isso. Quando ela fez, ela fez para cerca de 390 trabalhadores. Ou seja, a situação não é boa e da Inveco é pior ainda, porque o principal carro-chefe de produção dessa empresa, que é o Ducato, ao que tudo indica, está indo para o México. Houve, no ano passado, uma ação do Ministério Público de Belo Horizonte, de alguns compradores do Ducato, reclamando avaria aí no cabeçote do motor, dos veículos. Essa pode ter sido, e depois dessa ação, a promotoria proibiu a venda, no ano passado, dos veículos Ducato. Isso aí foi anunciado em todo o Estado. A situação do fechamento da linha hoje, do Ducato de Sete Lagoas, pode ter alguma relação com essa ação que aconteceu no ano passado? Embora a empresa não afirme, tudo leva a crer que sim, porque até então, a produção desse veículo estava normal aqui na cidade. Mas, conforme você disse, quem quiser pode acessar os sites e vai ver que no dia 26 de 11 de 2015, através de uma ação do Ministério Público Estadual e do PROCON, foi proibida a venda do veículo Ducato em 26 de novembro de 2015, justamente. Em 26 de novembro ficou proibida a venda desse veículo. E a partir daí, deu pra gente poder perceber que o pessoal, que era um pessoal que usualmente não fazia, por exemplo, banco de horas, não existia paradas. E aí, quando foi feito o acordo, já em fevereiro de 2016, é uma coisa que parece que jogou o nome, já tinha jogado o nome, o bom nome que tinha esse veículo, que era, inclusive, o líder do mercado, já tinha jogado o nome desse veículo no chão, no ralo, vamos dizer assim. E a partir daí, começaram os problemas e também começaram as demissões na Iverco. Uma vez que somente no primeiro semestre do ano de 2016, foram demitidos cerca de 400 trabalhadores. Eu diria a conta gotas, né? Ou seja, mandavam 10 por semana, 15, e no final do mês, quando você ia ver, já tinham se demitidos 50, 60 trabalhadores no mês. E o mês que se deu o maior número de demissões foi no retorno das férias em janeiro e no mês de fevereiro. Bom, mas foi daí que nós resolvemos entrar em uma ação no Tribunal Regional do Trabalho, Minas Gerais, tentando barrar mais demissões da imprensa. Essas demissões, elas já eram previstas pelo sindicato? Olha, a partir do momento que houve essa ação do Ministério Público, tornou-se notório para nós que a empresa começou a ter dificuldades na venda desse veículo. E tudo leva a crer que realmente tenha sido por causa dessa ação que foi proposta pelo Ministério Público. É uma coisa que, com toda certeza, todo o Brasil tomou conhecimento. E, é claro, uma pessoa, quando vai fazer um investimento num veículo de uma categoria desse, por exemplo, que é uma minivan, é claro que você vai pensar duas vezes. Olha, eu vou comprar um veículo que apresentou defeito no cabeçote e a empresa, ao que tudo indica, não queria fazer o recalco, porque parece que a empresa não fez recalco nesses veículos. Então, quem é que estava com a razão? Bom, eu sei que houve o TAC e, a partir de fevereiro, foram liberadas as vendas, mas, conforme eu disse anteriormente, aí, nesse momento, o bom nome da empresa e o bom nome do veículo já tinham ido para a terra. Esses veículos eram fabricados quantos por dia? E, hoje, quanto que a Iveco fabrica hoje diariamente? A informação que nós tínhamos é que, naquela época, chegava-se a produzir até 170 veículos-dias do Ducato. E, durante esse ano, no decorrer desse ano, depois de todos esses incidentes, chegaram a dizer para a gente que a produção, num dia, não passava de 15 veículos. A linha, toda semana, o pessoal estava em banco de horas. Às vezes, trabalhava de terça a quinta-feira, ficando em casa na sexta, no sábado e domingo, é claro que ninguém trabalha, e na segunda-feira. Então, por aí, dá para você perceber o quanto, para o juízo, foi... Eu acredito que tenha sido essa ação proposta pelo Egrégio Tribunal. E a situação dos trabalhadores demitidos? Eles vão ter uma assistência do sindicato? O sindicato tem dado apoio, acordos? Como que tem feito isso? Olha, veja bem, o que nós podemos fazer? É claro, o sindicato vai estar atento, uma vez que... Nós não vamos conseguir reverter. Para nós conseguirmos reverter essa situação, com toda certeza, teríamos que chamar uma greve. Coisa que dificilmente você vê na nossa região. E hoje, uma greve é tudo o que a empresa Inveco vai querer. Porque ela tem produção que daria para esse ano todo de 2017, que vai ser iniciada em uns poucos dias. Aliado a isso, vem o medo de se perder o emprego desses trabalhadores. Porque nós sabemos que, se tivermos uma greve, vai ser uma greve que pode durar muitos dias, pode durar até meses. Para você fazer uma greve desse jeito, você tem que ter estrutura, você tem que contar com o trabalhador. E eu, conforme eu te disse, nesse momento o trabalhador está acurrado, porque nós acreditamos que poderemos ter mais demissões. A própria empresa, no acordo que nós fizemos junto ao Tribunal de Justiça, em Minas Gerais, a própria empresa alegou que ela tem um excedente de 500 funcionários. Então, se você, veja bem, se foram demitidos 296, sinal que pode ir mais, no mínimo, 200 trabalhadores para a rua. Então, não é hora disso. Mas nós vamos dar tudo, é claro que o trabalhador sabe, ele vai ter toda a assistência legal aqui do sindicato. Além das verbas decisórias, que nós sabemos, a empresa, ela paga fielmente aquilo que ela deve. Além disso, esse trabalhador vai ter mais um salário nominal de carteira, ele vai ter mais três meses de convênio médico e cesta básica. E aqui vale ressaltar que a cesta básica da IVECO é uma cesta básica robusta, é uma cesta básica que a gente pode dizer que é muito boa. Além desse convênio médico, e conforme eu disse, da cesta e do salário nominal, como nós fechamos o acordo coletivo agora no mês de dezembro, esse trabalhador vai ter também um abono de R$ 1.600,00. Ou seja, esse trabalhador tem que trabalhar com a cabeça, usar a cabeça, saber usar o seu dinheiro, porque dificilmente esse mercado vai conseguir absorver um grande número dessas demissões. Ainda mais os trabalhadores oriundos de montadora, que é uma coisa que não existe. Em Minas Gerais nós temos três montadoras, e todas três, por que não dizer, estão passando por momentos de crise. Informações extra-oficiais dão conta de que a linha da Ducato irá para o México? Você sabe se procede a essas informações? Olha, em reuniões com diretores da IVECO, diretores de relações sindicais, tudo indica que sim, que é para o México, embora eu não tenha visto nenhuma nota oficial da empresa ainda nesse sentido. Coisa que nós esperamos que a empresa venha a comunicar agora oficialmente, porque uma vez que nós estamos, conforme você até chegou aqui e viu, nós estamos ingressando no Ministério Público do Trabalho para que a empresa dê as devidas explicações para o que estaria acontecendo, qual o motivo dessas demissões, e se realmente procede essas informações de que a linha do Ducato estaria indo para o México. A linha dos caminhões pesados também corre risco de demissões, Hernandes? Eu acho que lá não tem mais como demitir, que foi um dos lugares onde o trabalhador perdeu mais o emprego, foi na linha dos pesados. Então, eu acho que lá já está a conta exata para o volume de produções, hoje, nessa linha de produção. Então, pode ser que aconteça, porque a linha dos pesados já chegou a produzir até 30 veículos por dia. Hoje, as notícias dão conta que essa produção não passa de 10 veículos por dia. Entendeu? Então, a gente acredita que não só a linha do Ducato pode perder mais alguns trabalhadores, como também outras linhas lá, assim como também a fábrica de motores que funciona ao lado da Iveco. E esse efeito cascata das outras empresas aí que prestam serviço para a Iveco, como que fica? Bastante preocupante. E aqui eu posso citar para você a empresa Inzing House, que produz os bancos do veículo Ducato. Hoje, essa empresa tem aproximadamente 55, 60 trabalhadores. O que vai acontecer? Uma vez que eles produziam somente banco para Ducato, a não ser que vão pegar os bancos, que também os caminhões pesados e também o veículo dele, ele também tem bancos. Entendeu? Mas, de uma certa forma, o que se diz é que a cada vaga no setor automotivo, ou seja, em montadora, são 16 vagas aqui no setor de autopeças. Então, é uma preocupação muito grande nesse momento que temos. Porque nós temos, por exemplo, a OMR, que produz alguma coisa para Iveco. Nós temos a Auto Forjas, que produz alguma coisa para Iveco. além da Montiche e da Inzing House, conforme estou dizendo para você. Mas, enfim, é uma cadeia produtiva muito grande. E aí você pode pensar o quê? Em postos de gasolina, você pode pensar em borracharias, em oficinas e mercânicas. Então, veja bem, a cadeia produtiva de uma montadora, ela é muito grande. E toda ela pode ser afetada. Ainda não surtiu esse efeito, ainda nessas empresas que prestam serviço para Iveco. Não houve notícia de demissões. Não, até porque, Hugo, todos esses trabalhadores desse setor produtivo estão saindo de férias a partir de amanhã. Os que não estão saindo de férias de amanhã vão estar saindo na próxima sexta-feira, que é dia 23. Então, estas respostas, nós só vamos ter a parte depois do dia 20 de janeiro, com toda certeza, de 2017.